Cheguei, galera! Tudo bem aí? Marcos rola de volta aqui com mais um vídeo de Final Fantasy X HD Remastered que estou jogando no PC. Vou seguir aqui de onde paramos no último episódio. Se você puder, deixar o seu like aí já eu agradeço. Há uma atividade de inimigos aumentando aqui. Isso não pode ajudar muito, mas... High Potion ajuda. Bora lá. Se você está chegando agora no canal, se inscreve, ativa o sininho. Não perca mais vídeos aqui do canal. Esse vídeo aqui vai ter bastante batalha, para quem gosta de batalha. Ok. Tem os Tract Speed. Trick Down. Se eu bater nesse bichinho ali que nem eu quero fazer, eu vou ter problemas. Então eu vou dar um Ace. Não é LULU. Power Break. Tract Power. Ai, eu não posso tirar o Aca. Não. Já era, já tirei. Lancet. Tem alguma coisa para me ensinar? Não. Pólen. Qualquer ataque que tu dá nesse bicho do inferno, ele larga esse pólen aí. Pode deixar eles dormindo que nem ficaram agora. A LULU já acordou. Então eu vou dar um... Ah, não tem um sensor, cara. Eu acredito que esse aqui morra com um Blizzard. E aí... Raio. Muito bem. LULU. Vamos ver magia de água nesse bicho aqui. Beleza. Será que ele deu magia de raio, né? Esse aqui dá fogo. Vamos tentar congelar ele. Aqui diz que ele sofre mais dano de fogo. Eu quero uma planta. Hum. Boa. Eu vou seguindo no mapa aqui. Vou olhando o mini mapa ali. Uou. Ok. É hora de... E-an. Temos que treinar nossos E-ans. Por favor, lutem conosco. Por favor, lutem com a gente. 4.000 DHP, bicho. Toma. Sonic Boom. Ai. 131. Efeito massa. Dispersão do vento, né, cara? Muito show. Olha. Muito show. Vamos dar fire. Tá. Ai. Vamos dar thunder. Ai, oh. Ai, 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 ai. Water. Não. Ok. Energy Ray. Antes de morrer. 2.346. Ele vai abater o nosso... Errou! Ele vai dar mais um ataque. Ok. Vamos dispensar o... Vallefort. Fez seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu dar um Lancet. 125 só. E vamos dar um... Pode ser um fogo. Você tá quase morrendo. Tome. Show. Aqui tem um bauzito. Mewgeo. Bom. Por favor, aceite isto. Deixa eu dar uma... Vamos dar uma upada aqui, galera. Rapidão. É? É? Show. Seguimos. Mais uma battle. Proteja-nos de fogo. Ai. Algo pra me ensinar? Nada. Morra. Raio. Extract speed. Me dê esfera de habilidade. De... Velocidade. Extractability. É. É. Acabou. Yuna. Subiu de nível. Ganhou um niveuzinho. Sim, galera. Nessa parte ali de baixo. Olhando pelo mapinha. Tem mais coisa. Nós estávamos esperando por você. Por favor, prossiga para o centro de comando. Remedy. Tem como explorar, mas é só mais pra frente no jogo. Consegui conseguir uma certa nave. Ok. Eu vou dar um instrução. Vou dar um instrução de speed aqui nesse carinha aqui. Instrução de habilidade nesse fracote aqui. Vamos dar um blizzard aqui. Adeus. E agora eu vou trocar com o Sir Auron. Instrução de poder. Adeus. Isso é assim que está feito. Tem que cuidar dessa espada aí pra não machucar ninguém aí. Ou ficar correndo pra lá e pra cá. Ok. Seguimos. Mais uma batalha. Mais um grandão. Agora vamos treinar o Ifrit. Mas antes. Destrução de habilidade. Ai. Por favor. Nos ajude. Sonic boom. Meteor strike. Ai. Droga. Estamos imunes. Leva fogo então. Errou. Apertei o botão bem na hora. Talvez isso te ajuda. Toma. Sonic boom. Ok. Eu vou te dar um hellfire então. Tome. 1991 de dano. Ai. Vai atacar mais uma, né? Ai. Errou. Sonic boom. Ai. Ela já vai morrer. Toma então. Corre. 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 Tem que treinar. Tem que treinar com os Aeons. Só receber a esfera de habilidade. A presença de um... Um mensageiro e um invocador é... Me. Incluído. Obrigado por estar aqui, minha senhora. No fim... Eu não era capaz de pará-los, como você pode vê-los. Ver a sua firma determinação... Eu não poderia apenas sentar lá. Então, eu decidi... Que eu faria tudo em meu poder... Para ajudá-los. Você quer algo disso? No blaze. No blaze. No blaze. No blaze. Extractability. Eu consegui dar magia. Vamos dar fogo. Essa prantinha chata. Beleza. Somos imunes, haha. Minha vez agora. Silence attack. Beleza. Show. Ai. Ok, ok, nível up. Nossa, ele me atropelou. Achei que era uma coisinha aqui. Opa, aqui tem baú. Ai, poxa. Vamos dar mais uma parada aqui. Aqui. Ok. Ai. Ai. Opa, oi. Destruct speed. Destructibility. Blizzard. Opa, oi. Opa, oi. Ui. Opa, oi. Opa, oi. Estruct power. Tchau. É assim que está terminado. Dependendo do jeito que as coisas se tornam, nós poderíamos suffer causas. Nesse evento, nós estaríamos grátis se você pudesse fazer o envio, minha senhora. No Blaze. Eu tenho de Prey com a Yuna, que serve para um pouquinho de HP para cada um. Não vale muito a pena nesse momento. Oral, não. Homem de Waka. Minha voz, como sempre, me deixando na mão. Beleza. Blizzard. Isso. Não, botão. Ah, eu estava precisando um pouquinho de HP mesmo. Beleza. Fire. Todos, vá, vá, vá! Lady Summoner, o que você está fazendo aqui? Ok. Pra cá tem alguma coisinha? Não. Você. Isso é pra Lady Invocador e garanta uma ajuda para nós quando a hora vier. Vem pra cá. Deve ter algum segredinho ali. Vem pra cá. Do Blaze, por favor. Nos dê imunidade contra fogo. Ai. Destriptabilidade. Fire contra você Ai Cray Pra todo mundo um pouquinho de HP Ai Cheetos Strike Squid E Blizzard Neve Ok Hitlance Uma Hitlance pro Kimari Será que é melhor do que me vira tem? Acho que não, hein? Piercing Fire Strike Não Vamos descer aqui Só um baúzinho aqui Seren Armlet Também pro Kimari Protege contra a escuridão e Burser É uma coisa assim que no momento se faça necessário Dá pra guardar pra usar mais no futuro Seguimos Batalha Extract Speed Morreu Proteja contra fogo Lolo Fogo Boa Yuna Dá mais um Prey aí, vai Só pra passar a tua vez Só nela que eu precisava Imune, querida Dá um Ace aí Celere Fogo Show, hein? Tá fácil Esse jogo em si, ele é fácil, né? Se a gente for ver Light Shield É pro Tiros Protege contra Slow Ok Deixa eu ver pra onde agora Deixa eu dar uma Uma olhadela pra cá Vai ter coisa aqui, quer ver? All Bad Primer Volume 10 Usei esse transforme em J E uma batalha Extract Speed Imunidade Contra Fogo Imunidade Contra Fogo Passei a vez Passei a vez É isso Fogo Isso aí Nossa, quanto nível Pra cá não tem nada? Não Vamos subir mesmo Mais uma batalha Deve ser Acho que é a última Nesse vídeo Que a gente tá quase chegando Um save aí Vamos ver Torcida Imagina que não serve pra Absolutamente nada Eu acho Ah, meu Deus Não vai dar pra usar Aeon, cara Nós vamos ter que fazer O que aqui? Eu só vou usar Alguma coisa aqui Com a Aiona Pra Bom, eu uso ela Pra curar alguém Depois Vamos de Dark Attack Pra não enxergar Não enxergar Errou Não Vamos de Fogo Ai, eu queria Poder dar Este, cara Vamos Usar Aether Tannis A gente Utilizar Essa Battle Aqui Destructibility Quero dar Este No Waka E na Lulu Toma Errou Ah, tu já Não tá mais Cego Eu vou te deixar Cego De novo Isso, Lulu Water Uh, 208 Ui Nulo Gente, eu não Sei dar O Overdrive dela, cara Ah, aprendi É o Analógico Da direita Tinha feito Com o Da esquerda A primeira Vez E não Deu Certo Ainda bem O Overdrive Dela Já era Difícil No console De fazer Aqui também Eu tô usando Controle Mesma Coisa É um Overdrive Difícil De fazer Meu Deus Não sei Qual Que é O Segredo Você tem Que girar Ultra Rápido Ou tem Que girar Os Dois Ao Mesmo Tempo Tchau Dá uma pesquisada na internet Beleza Uma esfera de habilidade Megapotion Beleza Vou deixar um save Aqui galera Que vai ter bastante Diálogo Ali pra aquele lado Que eu vou deixar Pro próximo vídeo Que se não Eu levo um dia inteiro Pra Editar esse vídeo Beleza Então é isso aí Muito obrigado Pra quem assistiu Até agora Esse vídeo Eu te vejo Na próxima partida Aqui no canal Marco Solador Valeu E tchau